O que se fez durante esse tempo, uma das coisas que mais me impressionou foi o que ele conta que durante todo esse processo de quase 20 anos, foi a mesma equipe, o mesmo grupo que teve uma política que se manteve ao longo de duas décadas, independente do goberto, ser esse ou aquele. Se viram na fala do Márcio, quando ele apresenta o tapa na foto do Samy, ele fala, ah, agora se não é prédio, mas depois era do despacho, que agora não sei o que, mas aqui muda, cada 15 minutos muda. A gente nunca sabe nem quem é uma pessoa, nem qual é um nome, tá? O financiamento federal, ele desaparece de uma hora pra outra, porque o governo contrata primeiro a comunidade estratégica, depois vai passando o xarpeu em todos os ministérios e deputados pra poder ser um amigo pra pagar, não existe uma política pública de comunidade terapêutica, tá? Então, estamos bem longe. E, sempre, a preocupação está muito mais no financiamento do que no funcionamento. Uma coisa que eu sempre falo é isso, quando a comunidade terapêutica atinge a maturidade de trabalho, vai ter, provavelmente, uma voz muito diferente. Se o governo, em vez de financiar setecentas comunidades duvidosas, com a misericórdia que financia, que paga, que mais mole, que se paga para as comunidades, que trabalham bem, que trabalham mal, não, sobra dinheiro pra não fazer nada mesmo. Se, em vez de financiar setecentas com o mesmo dinheiro, financiassem cem de verdade, com uma verma maior, com um nível de exigência muito maior, tá? Eu garanto que o resultado final ia ser muito melhor, no sentido de qual ia ser o impacto social desse trabalho. A quantidade de pessoas recuperadas em cem comunidades boas e bem financiadas ia ser dez vezes maior do que tem hoje em setecentas comunidades mal financiadas e que não funcionam minimamente bem. Então, ciência e política pública, onde que está aí? E aqui não estou falando nem de ciência complexa, estou falando de matemática, papel de baladinha, essa conta assim, tá? Por que que o governo não fez essa conta? É tão difícil fazer essa conta? Por que se continuam financiando comunidades terapêuticas que não estão alinhadas com a ciência? Minimamente. Porque nós, comunidades terapêuticas, desde que entramos na política pública, desde a história de como entramos na política pública, nós viramos objeto de barganha política, tá? Nós somos moedas de troca para conseguir votos. Então, por isso, compensa mais financiar setecentas comunidades, não importa que seja, porque nós temos setecentas lideranças em municípios e estados, e nós viramos tanto para conseguir votos para deputados, senadores, prefeitos, né? Em vez de promover um serviço de qualidade. Estão viajando? Ou só reconhecem isso que eu estou falando? Não sei. Vocês já ouviram alguém falar disso em uma palestra? Para o público? Não. Se eu falasse antes, eu ia demitir. Eu já fui, então... Agora é tudo bem, tá? Então, esse é um problema que está muito no cerne de por que as comunidades terapêuticas não evoluem. Porque não é de interesse político que as comunidades terapêuticas evoluem. Porque, agora que as comunidades evoluem, deixam de ser moedas de troca. Deixam de ter que ir de vias molas o tempo todo. De depender dos políticos para sobreviver. Então, na verdade, se funcionasse direito, deveria ser o contrário. O estado que precisa da comunidade terapêutica. Não a comunidade terapêutica que precisa do estado. Então, é assim. Deberia ser que funcionasse direito. Sim, nós oferecemos um serviço que vocês não têm. Não é que precisem. Não é que precisem de nós. Quando a comunidade funciona bem, você estabelece essa troca. Não? É justo. Sim. Aí sim, estabelece um contrato justo. Mas ainda tem um tempo. Por isso que eu queria aproveitar isso. Vocês viram que o que o Luís conta do percurso das comunidades terapêuticas de Portugal. A partir do momento que elas inserem a política, elas começam a ser regulamentadas. Começam a ter que adaptar o seu método. Começam a ter que modificar o seu tipo de funcionamento. Começam a ter que apresentar o tipo de impacto social que está produzindo. do certo dia. É isso mesmo. Ou seja, tudo bem. Eu reconheço você como parte da nossa rede. Eu vou financiar você, mas você vai ter que se adequar ao funcionamento. Vai ter que funcionar diferente. Deber a assistência. Sem dúvida. Mas, o processo foi bastante claro. Quem quis estar dentro disso vai ter que fazer as coisas do delito. E ainda o caminho para conseguir chegar a que todas façam mesmo. Pelo menos tem uma diretriz clara. Aqui no Brasil, nós não temos nem isso. Quem conhece um pouquinho da legislação da comunidade terapêutica aqui no Brasil, é uma concha de retalho toda furada estrategicamente. Que, basicamente, é uma legislação de faz de conta, que permite que a comunidade terapêutica seja financiada, mas também permite que ela faça o crequeiro. Não. Não é assim que funciona a legislação nossa. Existe, dá para financiar, mas nos pontos mais críticos, se omite covardemente. E se omite justamente para permitir que seja financiado qualquer tipo de serviço. Ah, mas por que que o governo fez isso? Por que que a legislação saiu desse jeito no Brasil? Quem que definiu isso? Não menos. O representante da comunidade terapêutica, lá, foi o que propôs eram isso. Ou seja, nós deu um tiro no pé enorme ao promover legislações que, a curto prazo, não beneficiam, porque não permitem financiamento sem serviço nenhum, mas a longo prazo vão produzir a extinção. Porque, sem dúvida, esse tipo de serviço está fadado a não existir a longo prazo. Então, quando se fala em ciência e política pública, no mínimo, no mínimo, que se pensa em planejamento estratégico, em fazer algo com começo e fim. E a política das comunidades terapêuticas no Brasil funciona na carteira, não funciona na estratégia. Por isso que também não avançamos nas pautas técnicas. Certo? Bom, eu vou apresentar um pouco dos estudos internacionais. Aí, para dizer um pouco, o modelo da comunidade terapêutica internacional, como for, funciona? Funciona. Que aí entram algumas coisas também importantes. Esse modelo funciona, não? É muito diferente do que é feito aqui. Talvez a principal evidência científica que temos hoje, essa meta-análise, para quem não sabe como ele não é dessa área, mas, a meta-análise, dentro dos estudos de eficácia, é o maior padrão de evidência que existe, que é um estudo que estuda todos os estudos que foram feitos em conjunto. Então, seria meio que uma validação de tudo que já foi validado conjuntamente. Então, ele mostra, primeiro, que tem as comunidades terapêuticas modificadas, que são aquelas que adaptaram seus métodos para tratamentos mais curtos e para ambientes específicos, não aquelas tradicionais, né? que falam aí a nível de estar empregado, por exemplo. As comunidades terapêuticas comparadas com residencias terapêuticas, que são modelos que oferecem um tipo de cuidado mais, menos complexo, mais aberto, também, na questão da extinência. E uma coisa que no Brasil quase não existe é comunidades terapêuticas prisionais, tá? Que aí vai pro caminho que o Luiz falhou de que a comunidade terapêutica não é o prédio do local, o edifício, né? Ou como é o que usou durante a próxima jornada, né? Mais que um tratamento, um método, ou mais que um lugar, um método, como falamos na conferência latino-americana que foi feita aqui em Curitiba, em 2019, não, tá? Porque o método comunidade terapêutica é utilizado em prisões, em cadeias, junto aos lugares do mundo. Não é um espaço físico chamado comunidade terapêutica, mas é um método que se aplica, e que também, né, tem ali vários tipos de evidências para resultados, não vou alencar um por um, se vai ter material e tal, né? Mas eu pra ter ideia de que estudos internacionais apontam que tem impacto. Na Austrália, na Austrália tem uma meia dúzia de comunidades terapêuticas, também não deseja grande, mas o que é feito aponta aqui, em uma revisão sistemática de 11 estudos, uma revisão sistemática seria um degravo abaixo da meta-análise, também um estudo de alto valor, estão apontando que também as comunidades terapêuticas, quando comparadas com nenhum tratamento, apresentaram melhores desfechos para a ciência, para a ciência em crimes indicados de saúde mental e de exerção social, exerção social post-tratamento. Na Austrália tem um nível técnico bem elevado. Aqui, um dos que foi a minha principal referência no meu estudo sobre a matura de tratamento foi o Projeto Hombre da Espanha, por meio do qual eu conheço isso também. Tem vários estudos, o Projeto Hombre é um observatório, essa ideia nossa aqui com o Márcio de desenvolver um observatório, um centro de pesquisa, pesquisa, e copiada do Projeto Hombre, com certeza eu estive em Madrid, no centro de formação dele lá, pude falar com a pessoa que era a minha referência nos textos que eu estudava, e também aponta para um estudo longitudinal de pós-tratamento, uma eficácia importante em várias áreas. Então assim, bom, primeiro isso, estudos internacionais apontam, comunhão terapêutica funciona. Só que aí vamos lembrar sempre, funciona o método, não é pura plaquinha com a minha entrapêutica, comprar beliche, pintar árvores de branco até a metade, comprar salsilhas, e não é. Isso não é como uma entrapêutica, isso é qualquer outra coisa. Certo? Se a gente pensa que tem estudos internacionais que fazem que o negócio funciona, no mínimo a gente vai tentar replicar alguma coisa daquilo que funcionou, não um nome, só. Não é? Só que isso não é feito. Então, o que será que funcionou desses caras? O que eles fazem que funcione? Por exemplo, quando eu estive lá, no centro de formação do Projeto Hombre, em Madrid eu fui, porque eu sempre estudei, vocês já sabem, sempre estudei o abandono do tratamento, que foi a coisa que mais me angustiou durante toda a vida, me angustia todo mundo que é a comunhão terapêutica. Os únicos estudos de abandono que eu tinha já durante o Projeto Hombre, praticamente, porque ninguém estuda o que dá errado, geralmente as pessoas nos estudam e querem mostrar que deu certo, naquilo errado. Aí eu perguntei, você não tem nenhum estudo novo sobre abandono? Não continuaram as pesquisas sobre abandono? E aí o mesmo pessoal que tinha feito esses estudos falaram, não, mas nós não temos mais esse problema, nós não estudamos mais isso. Eu falei, opa, vocês estão prendendo os caras, corre, porque ninguém pode sair mais. Eu fiquei, nossa, como assim? Aí eles falaram o seguinte, não, é que nesse tempo, uma coisa que o Luiz falou aqui, nós fomos percebendo que a individualização do trabalho é tão importante que não só foi individualizado o sistema dentro da comunhão terapêutica, senão como foram se criando diferentes alternativas de tratamento à doença da comunhão terapêutica, para que a pessoa que não se adaptava a um modelo pudesse ir para outro, mais aberto, menos aberto, ambulatório, com dedicação, enfim. E aí, não temos abandono, porque quando a pessoa não se adapta a esse modelo, ele vai para outro, nós temos outro carro, um cartáculo mais amplo para oferecer outro tipo de cuidado. Então, não é que o cara é vagabundo sem vergonha e não quer tratamento, quer usar problema, porque ele não se adaptou com aquele modelo, mas também com aquele outro sem se adaptar. E aí, aquela equipe que era referência em estudo de abandono, não estuda mais o abandono, porque entenderam que o problema não era o abandono, não deveria levar a oferta de serviço, não é que coisa. E aí, eu não tinha nenhum estudo atualizado, pausado, mas eu tinha que ficar com isso, um antigo mesmo, né? Ainda bem que encontrar uma coisa melhor, tá? Esse é meu doutorado, já no meu mestrado, já estudei abandono, no meu doutorado, estudei de novo o abandono com um estudo longitudinal, né? Com um seguimento de um ano pós-tratamento. É pouco, tá? E de novo, questão das políticas públicas, uma coisa que me aconteceu após eu publicar o meu doutorado, né? Já foi o único estudo de eficácia no Brasil, né? Comenzaram a me chamar para eu apresentar isso em reuniões ministeriais em Brasília, algumas vezes, não todas. Então, ou seja, quando eu precisava, que assim embaixo, um técnico acadêmico, aí me chamava, aí eu tinha que ir lá e falava, olha, fiz um estudo, funciona. Quando a pauta era afegar a legislação para fazer o que queira, aí me chamava. Eu não podia ir porque eu ia falar coisa e eu não podia ir, né? Como é isso que eu estou falando aqui, tá? Então, também, era a ciência mais utilizada, né? Não de forma política e não a serviço da política, se da politicagem, então, tá? Enfim, muito rapidamente, para quem não conhece ainda, né? Um estudo pequeno, com 200 pessoas, né? Que foi feito lá em La Varela, uma unidade naquele momento, nas duas unidades masculina e feminina, tá? 169 homens, 43 mulheres, que teve uma taxa de compressão muito baixa, né? que aí saiu da ponta, nós tínhamos em torno de 60 a 70% de conclusão, de 60, mais ou menos, de conclusão, até que começou o programa Recomeço, e foi quando começou o meu estudo, que aí mudou totalmente a população que nós tínhamos na comunidade, começou o estudo muito da Cracolândia, que a gente não estava acostumado com esse público, e aí caiu totalmente a taxa de permanência, porque nosso método, que era muito bom para aquele público, era muito bom para esse outro público. E aí voltamos à individualização. Se o meu método esteja dando certo hoje, não significa que amanhã vai continuar dando certo. O livro não falhou, a única constante é a mudança. Então, nós tínhamos que mudar o método. As mulheres ficaram, né, com maior indicador de permanência, o que é raríssimo, porque o público feminino continuou sendo mesmo. Não mudou o nosso método, que já funcionava com as mulheres, continuou funcionando porque não mudou o público, continuou mudando para a gente. Só os homens que começaram a abrir a Cracolândia e descaracterizou todos. Depois que terminamos o estudo, a gente conseguiu fazer uma modificação importante em que momento, ao longo desse tempo, e chegamos a 75% da conclusão. Só que não ficou registrado no estudo porque já estava fora da amostra. Muito rapidamente, o que aparece como alguns dos principais indicadores para o abandono? Pessoas que estavam trabalhando tiveram quase 10 vezes mais chances de abandono. O que foi o abandono precoce que anterior a 90 dias. O mestrado já tinha aparecido no mesmo lado. Pessoas que estavam trabalhando tinham quase 10 vezes mais chances de abandonar o tratamento. Antes dos 90 dias. Para eu explicar o porquê daqui a pouco. Pessoas que estavam amaciadas ou casadas, morando com o concho, também tinham 10 vezes mais chances de abandono. Olha que coisa. Trabalhar e ter um companheiro ou companheira era um fator de risco para a permanência. Coisas que teóricamente parece boas, não parece? Não? Que aconteceu? Resumindo todo esse pacote. Portanto, quanto maior a gravidade da dependência, mais tempo na comunidade dos outros conhecidos. Então, obviamente, uma pessoa com menor gravidade da dependência, permanece menos tempo. Uma pessoa que ainda tem um trabalho, tem um nível de dependência menor, porque ainda não perdeu o trabalho. Que ainda mantém o companheiro ou companheira. Também não chegou, não está, já estava avançado porque ainda, né? O companheiro ou companheira nos mandou cá até pouquinho, né? Então está, já não está, já está, menos avançado. Tá? E... Outro resultado era que a sensação de bem-estar, né? Porque em estudos são chamados de melhoria autodecidida, ou de efeito de placer inicial, né? Por exemplo, também significa menos tempo na comunidade. Tá? Que aí entra, né? Aquela questão da motivação caindo, né? A motivação para permanecer em tratamento cai. Essa ideia aqui seria a principal conclusão de todo o estudo sobre o abandono. A pessoa aceita ajuda por reforço negativo, tá? A pessoa que pede ajuda e vai para a comunidade, ela vai porque vai cair a casa, vai preso, vai perder a esposa, vai perder o marido, vai perder o filho, vai perder... Alguma coisa aqui vai acontecer, a pessoa vai para não piorar. Ah, a pessoa não vai para mudar de vida na comunidade? Não, não vai. A pessoa vai porque ficou ruim. Alguma coisa ruim vai acontecer e vai tentar evitar essa coisa ruim. O lugar de vida e todo aquele processo mais elaborado é um objetivo a mais médio e longo prazo. Não é essa a motivação inicial da pessoa que vai para a comunidade. Tá? A gente precisa saber qual é o motivo principal. Porque esse é o agersivo que a pessoa está buscando evitar. Uma dessas. Quando entra na comunidade, esse é o motivo principal ali, teoricamente, vai passar. Não é? A pessoa vai melhorar a saúde, a pessoa vai resolver alguma coisa com a família, enfim. Vai melhorar. Ou seja, aquele motivo que levou a pessoa a buscar ajuda, ele desaparece. Natural que aconteça isso. Se eu sei que esse é o motivo, esse é o ciclo. Então tá, eu sei que o Fuliano foi com a comunidade porque a esposa falou que ia largar dele se não não se tratasse. Aí chega na primeira, na segunda visita e eu vejo ele e a esposa super bem, de boa. Ele foi embora no dia seguinte. É ou não? Por que o mundo se envergonha? Não. Porque o motivo pelo qual ele foi, tá resolvido. Agora, se eu entendo que ao invés do cara ser vagabundo sendo harmônico, ele entrou com o reforço negativo, tá? Vai desaparecer. Eu entendo que essa motivação inicial desaparece e eu preciso desenvolver outra. Eu já vou ir trabalhando com ele, que somente a esposa sabe aproximar, não é um sinal de que tá tudo resolvido. Um ponto positivo é já vou entender isso. Eu já vou colocar isso dentro do que eu vou trabalhar com essa pessoa, tá? E esse é o grande paradoxo da comunidade, tá? Quanto melhor o tratamento, maior a chance de abandono. Quanto melhor pior, o abandono. Como assim? Bom, se assim que começou a melhorar a que embora, quanto melhor o tratamento, mais rápido a melhor. É ou não é? Logo, mais rápido a melhor. Não é? Olha a minha cabeça. De acordo, né? Como que a gente sai dessa encruzilhada? Bom, primeiro de tudo, fugindo do tempo fechado do tratamento. Porque essa é uma das principais questões de singularização do processo. Se o modelo vem com todo mundo e a pessoa melhora, então ela precisa continuar no modelo igual aquele que ainda não melhorou. Logo, começa a ficar obsoleto. Eu não vou aprofundar nessa questão porque não é o objetivo da palestra agora, mas só pra pensar. Uma coisa tão simples como essa poderia modificar totalmente o modelo de tratamento da pessoa. Tá? Se o nosso pensar terapêutico estiver alinhado minimamente com aquilo que está apresentado na ciência. Isso não é uma verdade absoluta, né? Embora eu acredito que sim, mas não posso provar cientificamente porque isso está nesse estudo. E aparece em outros estudos também algo muito semelhante. Logo, tem uma tendência de que isso seja algo meio universal. Tá? E quando for a eficácia, esse estudo provoca um indício de eficácia porque, quando se pensa no que eu chamo de desfecho bom, que seria não só obstinância, mas uma série de indicadores de qualidade de vida pós-tratamento, as pessoas que terminaram o tratamento tiveram duas vezes e meia mais chances de ter melhor qualidade de vida pós-tratamento. Logo, né, se for feito um padrão de comparação entre um grupo que terminou e um grupo que não terminou, tá? O que terminou, ou seja, recebeu o tratamento completo, tem um resultado melhor. Logo, isso indica que o tratamento funciona. Entende? A lógica eficaz. Por isso que pode ser entendida dessa maneira. E aqui, sobre entender que tipo de indicadores de eficácia e qualidade de vida que eu utilizei. Então, quais são grupos, estudos, trabalho general, relação com a família e, depois, sim, a abstinência. E a ideia da abstinência foi que quem teve, né, a abstinência pós-tratamento tem maior predominância dos indicadores de qualidade de vida. E aí entra a pergunta principal. O que que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ou seja, foi a abstinência que promoveu os indicadores de qualidade de vida, foram os maiores indicadores de qualidade de vida que promoveram a abstinência? Essa pergunta. Ou seja, a pessoa que ficou em abstinência que não usou droga foi, ela conseguiu ter uma vida melhor porque não usou droga? Ou a pessoa que teve uma vida melhor teve menos necessidade de sua droga e por isso conseguiu se manter a abstinência? E essa é a pergunta do milhão. Porque se a gente pensa na vinculação da ciência com política pública, como eu disse no começo, a resposta dessa pergunta vai nos dizer se nosso investimento no tratamento e se o investimento público de dinheiro tem que ir pro ovo ou pagadinho. Se o que produziu a abstinência foi a qualidade de vida, então não adianta eu investir na consequência, eu tenho que investir na causa e amanhã. E tudo indica, todos os estudos indicam que o que vem primeiro é a qualidade de vida, não. Porque quando a gente pensa na ideologia da dependência, porque a pessoa desenvolve uma dependência e começa com uma precarização de vida, com vulnerabilidade social, com problemas familiares, emocionais, enfim, a qualidade da vida é baixa. Então, em vez de a gente focar todos os cartuchos na abstinência, porque o que vem sendo feito no mundo, no Brasil há um século, não funciona, a gente vai começar a focar em outras coisas. E esse é um dos principais questionamentos que o grupo contrário das comunidades terapêuticas faz. Por que temos 160 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo se o problema não é se a questão da abstinência não é solução? É a consequência. E se se investisse isso em qualidade de vida, aí quando vamos na guerra de drogas então, de quanto se investe em polícia, em repressão, em combate ao tráfico, se se investisse esse mesmo dinheiro em saúde, educação, em celular, em desenvolvimento social, o impacto iria ser muito maior. Muito claramente. Mas não tem nada a ciência da política pública, então esses dados também interessam porque não impactam nas decisões que são tomadas. Certo? O que é esse o ponto? A abstinência ou qualidade de vida? O nosso modelo de pensamento é a abstinência. Culturalmente criado em mais de um século de política prohibicionista de guerra de drogas. Certo? O que nos ensinaram, o Luís falou disso também na apresentação, nos ensinaram que o pessoal doente pode limpar a droga, confinar a pessoa com a ungida droga resolve o problema. Nós criamos essa mentalidade de que deixar a pessoa internada com a ungida droga é igual a tratar. Que mais ou menos como dizer que pega um diabético e você trancar ele sem comer açúcar por um ano, você está tratando o diabético, não está tratando, você está afastando ele, dentro do fogo, que faz os sintomas aparecerem, mas que garante que quando ele sai desse confinamento ele vai ter uma alimentação melhor que ele tinha antes. Se não, o cliente pode ter um procedimento específico para isso, ou o afastamento. Esse é o questionamento principal. O governo investe em deixar as pessoas que dão um xílio droga. não em tratamento. Aí as comunidades falam, não, mas a gente trata. Mas por que que fala que trata? Porque entende que mantém a abstinência igual a tratar. A gente aprendeu que o contrário da dependência é a abstinência. Aprendemos isso? Se a gente, no primeiro dicionário, busca o antônimo é o contrário da dependência, o que a gente encontra? Qual é o contrário da dependência? É independência, não é a abstinência, não é a abstinência. O oposto da dependência é independência. Qual é a ação que promove independência na pessoa? Ficar trancada? Contra a sua vontade, muitas vezes? Fazendo coisas que a pessoa não gosta, não acredita, não entende? Isso é terapêutico de alguma maneira? Por que, por exemplo, dentro dos projetos que o Márcio apresentou, tem essas oficinas, essas propostas de aprender um ofício, de conseguir inserção no mercado de trabalho, a questão da república para ter um bom tratamento, um suporte ao pódio, porque ele desenvolveu a autonomia e independência, desse o foco. A abstinência não tem nada a ver com recuperação. A abstinência é consequência. Então, em alguns casos. Então, para algumas pessoas, nunca voltaria a abstinência absoluta. Até porque, aproveitando o Márcio Márcio de Luís, todo mundo aqui usou droga. Ou não? Quem pode dizer que não usa droga aqui? Pode dizer talvez que não usa droga ilícita. Porque tem uma censura moral. Mas... Quando os colonizadores vieram de Portugal e de Espanha, depois das primeiras ondas de colonizadores, começou a circular um aviso, um alerta de Portugal e Espanha, para que os próximos que viessem para a América tivessem muito, muito cuidado com uma planta extremamente perigosa, que tinha aqui, na América do Sul, porque se eles fizersem uso dessa planta e começassem a ter contato, eles iriam se iniciar e iam perder sua vida com isso. Qual era essa planta? Cacau. 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 Porque a gente tem que ter bromina, o psicoativo do chocolate. Por isso a mulher, no TPP, come chocolate e chocolate, já é porque tem teu bromina, justamente, não é só psicológica, existe, tem um psicoativo fortissimo. O açúcar, então, quando começou a produzir cana-de-açúcar na América e foi para a Europa, ficaram loucas, não tinha açúcar. O açúcar era um simpativo poderosíssimo, o mais venciante que fossem todas as drogas juntas. Mas, quem achou te permite? Cinco minutos, já terminou. Bom, esse era um pouco do resultado que foi feito no estudo do programa Recomenso, que fizemos junto com a FEBRACT. Aqui já é um modelo que tem um impacto muito maior, mas está para sair uma publicação, um artigo apresentado, um movimento internacional agora. E para terminar, saiu ano passado, em 2021, não foi divulgado mais em 2022, saiu esse relatório do Conectas para o FEBRACT, o financiamento público da comunidade terapêutica no Brasil, de 2017 a 2020, basicamente no governo anterior. E aí mostra um boom de financiamento, tanto federal, estatual, municipal, e o reajuste, e depois vai aparecer também o financiamento por emendas, como o Maurício estava falando das emendas parlamentares. Qual é o ponto desse relatório? Que também saiu notas de repúdio e todas aquelas coisas para defender algo indefendível. Qual foi o critério técnico-científico que fez que o governo federal tomasse a decisão de praticamente duplicar o financiamento da comunidade terapêutica? Por que? De repente, tem um aumento gigantesco no financiamento da comunidade terapêutica. Qual o argumento técnico tem para isso? O que se o relatório aponta? Nenhum. A gente já sabe. O que a gente sabe na prática é que, nesse governo, os grupos mais vinculados a grupos religiosos de comunidade terapêutica tiveram um nível de impacto na política pública muito grande, uma ascensão muito grande, uma influência muito grande. Tanto é que, também esse estudo apresenta que, os estados que mais tiveram aumento de financiamento público, federal, estatal e municipal, não foram os estados que tinham indicadores de problemas com drogas maiores, foram os estados que tinham mais políticos ligados a comunidade terapêutica. O que é que é o criterio técnico ótimo para decidir alguma coisa dessas? E o estado mais icônico nesse estudo? O estado mais icônico é a voz. Que é o estado mínimo, pequenininho, que nem tem estudos indicadores de drogas, mas tem um carimbão. Então, olha aí minha coisa. Que é o deputado que tem comunidade terapêutica dele, que tem uma rede de comunidade terapêutica vinculadas e que tem toda essa ascensão política. Então, esse é um problema muito extremo. Qual é a rede de 119? Que é o cara que escreveu a rede de 119 no avião e encheu de furo ele, porque a 119 era muito melhor. Ressa lenda. A gente nunca vai saber a verdade disso, mas tudo indica. Enfim, percebam que o problema da vinculação da ciência com a comunidade terapêutica e com a política pública é muito mais uma questão cultural, ideológica do que técnica. Agora, aqui a maioria de vocês não tem muito o que fazer em relação a como funciona politicamente, mas sim nós temos como fazer alguma mal ação com a prática diária. Porque quando a gente faz como fez o Márcio agora, de apresentar resultados diferentes, de verdade, não estamos criando precedentes e estamos deixando exposto o que é diferente. Eu não adianto dizer a comunidade terapêutica, eu tenho que mostrar o resultado, então isso sim é uma mudança. Então, eu acredito que o caminho nosso vá por aí, tá bom? Desculpem, não estava previsto até 15, passei dois só, mas a Luciana vai ter um pouquinho menos entre as suas doenças. Tá bom, gente? Como a Luciana tem um tempo curto também, eu deixo para, se tiver perguntas para a minha, depois da apresentação dela, tá bom? Obrigado.